Olá, eu sou o Flanguinho e hoje iremos jogar Bynia Vizek Afterbirth Plus Vamos continuar aqui com... deixa eu ver, deixa eu ver quem vai ser, quem vai ser Que ainda falta fazer o... Ah é, eu tô, eu tô animado e vou fazer uma run de Keeper O Keeper é um personagem legal, cara, é um personagem interessante, não é... Não que ele seja... nossa, que personagenzinho mais legal Ô louco, eu... Ah, é porque eu peguei aquele item Future Blessing lá Ah é, aí eu já comecei com o item de Fly, olha só, que delícia Olha só, e pior que é uma Fly boa, hein Hoje eu tô me sentindo confiante que eu vou conseguir tirar uma run de... do The Keeper, cara Porque ele é um personagem dificinho, entende? Ah, cadê minha mosca? Eu tô usando bastante minha mosca porque ela dá um dano do cacete Simples assim, cara Ainda falta um inimigo Temos... opa, uma bomba por duas É sempre uma boa pedida Muito bom, muito bom Ah, eu vou tentar acelerar um pouco a run Não ficar enrolando tanto o Ragman O Ragman é um boss relativamente chato Quando eu digo, ai, filho, quando eu digo relativamente, é um boss chato mesmo Olha só Esse é o bagulho mais perigoso do Ragman Ai, filho da puta Calma Calma, caralho Presta atenção que... É essa porra, cara É essa porra Eu tô falando Ai, caralho Quase, caralho Me pegou Filho da putinha Ah, não Filho da puta Bem, eu vou dar um restart aqui E... Nossa, proptosis Proptosis Cacete Agora eu acho que temos uma run Digna de vitória, hein Agora se eu jogar fora essa run Vai tomar no meu cu Porque porra Proptosis, cara Logo de cara E aqui temos o Shop Que não temos nada de interessante Na verdade, temos sim Não morre de proptosis, cacete Ih, muito bom Uh, eu vou ver Magic Mushroom, por favor Vou explodir aqui E vou Aqui Magic Mushroom Oh, droga Bem, né Foi uma boa tentativa, né Eu vou pegar Mom's Purse Porque dois espaços de trinket Pode ser bom É, aqui temos uma outra chave Apesar que o outro também Podia ser bom É, eu gostaria de comprar os dois Na verdade Eu gostaria de um arcade também Caso não Seja pedir demais Ai 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 É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Flatworm É É Torna os tiros um pouco mais fáceis de acertar Não que isso seja muito relevante Mas Melhor do que não ter, né Cara Solid É É mesmo, cara Eu posso pegar Solid Penny Ah Eu consegui Solid Penny Tem um item muito bom Pro Keeper 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 Agora A run vai ficar mais interessante Porque toda vez que eu apanhar Eu vou Re Eu vou rerolar Eu vou Eu vou dropar uma moedinha Ai Assim E a moedinha me cura Então Eu tenho Uma ótima sinergia Ragman Ah, agora é a hora do troco Filha da puta Cacete Nossa Meu Deus Isso porque ele é tanker Isso porque ele é um boss relativamente tanker E Sintoil é um item muito bom, cara Eu não tenho do que reclamar dessa run Ela já tá com dano absurdo Logo no começo Bateria Por que não É Por isso Cara Se eu pegar um arcade Eu consigo dinheiro infinito Basicamente É Porque aí eu Toda vez que eu apanho Eu vou dropar da blood bank E Do E do Solid Penny, cara Então jogar no arcade É uma ideia Muito boa, cara Pode 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 Dar pra eu comprar tudo do shopping Só isso Vamos lá Vamos lá O boss Diretão Pra não perder a chance do pacto Eu quero pactos com anjo Mas eu primeiro preciso ter o capeta Nossa Então vamos ver Ai Nossa Não Eu não consigo pegar Não Não Eu não vou pegar não Eu não Vai ser HP aqui Little Steven Ainda bem que eu não peguei Isso Só Porque se não Se fosse o Little Steven Eu tivesse pego Um item De Um item Eu ia ficar numa posição Muito ruim Ai Cacete Quase que eu Vamos pra sala de item E ver se tem um arcade Cara Eu tô confiante Que pode ter um arcade Aqui Eu estou confiante E quero que tenha um arcade Bora arcade Larga a mão de ser miserável Boa Consegui abrir aqui Olha só Esse próprio Doces Cara Que item lindo Que item mais bonito Ah Eu tenho dinheiro pro shopping Olha só Uma bateria Opa Nickel Nossa Cara Essa run Tá excelente Dinheiro Dano Só tá faltando um pouco De Hateful Fire Mas Isso logo A gente arruma Isso é Quase o de menos Da run E aqui temos Big Chub É Legalzinho Dois itens de 15 Eu vou comprar esse Stopwatch E Eu não tenho bombas Eu não tenho bombas Eu não tenho bombas Aqui Vamos ver Pode ter luck Também Ah Eu acho que não vai dar certo Não Mas Só mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai Pronto Não vai ter porra Nenhuma Bora Agora que eu deixei Uma moeda aqui E não vai ter arcade É Podia Podia ter um arcade Mas vamos Eu não vou comprar Outro item Sem saber o que é Porque Eu não tenho dinheiro Primeiro Mas Basicamente Eu não vou comprar Porque eu quero As chances do arcade Pode ser muito boa Pra run Mas muito boa mesmo Então Olha só Mr. Sack Excelente também Pode dar dinheiro E Little Chub Não é uma É Big Chub Na verdade Melhor do que o Little Porque Ele Ele bloqueia Tiros Então Pra lutas tipo Rush O Delirium Que são São bem Bullet Heavy É É bom É bom Melhor ter do que não ter Com certeza Pegar o dinheirinho Vamos direto pro boss Assim A nossa chance De pacto É Eu tenho Aproximadamente 15 Eu tenho 16 E uns Quebrados De chance De pacto Então Não é Aquela A chance Que você fala Nossa É Certo que vai ter Mas Eu tive Olha Eu tenho Um HP Eu conseguiria pegar A pata do Gup Mas eu não acho Que vai ser Vai ser relevante Eu acho que não Eu acho melhor Não pegar A pata do Gup Pra tentar Pactos Com o Anjo Mais tarde Não vai adiantar Pactos com a Peta Que Eu não vou poder Pegar sempre Sabe Eu prefiro Manter o caminho Do Anjo Pelo menos Com o The Keeper Essa é a jogada Com outros Até não Com outros Até você fala Ah Eu posso pegar Tudo assim Mas É porque o The Keeper Ele tem a mecânica Que ele não tem Corações espirituais Então deixa bem difícil Poder pegar Pactos Com o Capeta Bem complicado Que você nunca Vai querer Não ter Ficar com um só De HP Nenhuma situação Ainda mais se você Tivesse a sola do Penny É um item excelente E Eu não vou pegar Essa porra Que eu não acho Que vai valer a pena É Eu vou pegar O Shop Rapidão E vou Meter o pé do andar Manter um bom passo Pra Um bom passo Um bom ritmo Pra Pra ir no Boss Rush E depois no Delirium No Rush Quer dizer No Rush primeiro Depois Delirium Porque Eu quero Eu quero fazer O caminho alternativo Com Com O The Keeper Eu já consegui fazer No Greedger Porque o Delirium O Keeper É um personagem Até fácil De fazer Greed Porque Toda vez que você Apanha Pro Pro último Boss Que é o O Greedger Ele Você dropa a moeda Então é só você Ter o time Pra pegar essa moeda Você deve ficar bem Sabe Não deve ser um problema Isso Hum Uh Uh Isso Perfeito Excelente Sala Ah é mesmo Essa sala Do Espinho Ela aumenta A chance Do pacto Com o Anjo Já aconteceu Comigo Em alguma Run Apareceu Ah Você foi Abençoado E a chance Do pacto Com o Anjo Naquele andar Foi Pra 100% Então Se eu achar Isso daí Antes do Boss Eu acho Que eu vou Jogar E eu Quero a Porra De um Arcade Bora jogo Tá miserando Um Arcade Zinho Cara Olha só Só porque eu tenho Uma Blood Penny Blood Penny não Nickel Porra Solid Penny Caralho Essa run Pelo menos Nos bebês Ela tá meio Ruim Pegando todos Os carinhas Aí se eu fosse A Lilith Se eu fosse A Lilith Com certeza Eu estaria Muito feliz Com essa run Mas eu tô Cara Eu tô de Prop Toast E tô reclamando Esse é o nível Do Esse é o Ingratidão Né cara Porra A run Deu Prop Toast Cacete Opa E achei A sala secreta Na cagada Mas foi Ah gordão Morre aí Ah opa Nossa o Shop Vai ser legal No cenário Nossa mas tá muito Forte mesmo Olha Triple Shot Prop Toast Mais aquele Outro item Lá de Ai Velho Cadê minha moeda Nossa Já se foi Lá se foi A chance Do anjo Né nesse andar Já era Aqui é pro próximo O bom É que esse stopwatch Toda vez que eu tomar dano A sala vai ficar super lenta Então em lutas como Rush Delirium Vamos ver Muito mais fácil Por causa disso E eu tô com Disso Então eu fui irritado Opa Opa Vamos lá Ah mas a chance Foi pra merda Eu não posso fazer isso Antes de ter o pacto Não Ó You feel blessed 100% De chance de pacto Se eu conseguir Esses 9% Vai ser um pacto Com anjo Então é É útil Opa Aqui tem uma moeda Vou fazer isso Não Eu não vou Não vou mesmo Nem ferrando Que eu vou fazer isso Já que eu já tomei hit Não tem porque eu não Fazer isso Mas Eu não confio na minha Própria habilidade De Em não tomar dano ali Eu sou horrível Pra passar Entre as Os Spearings Opa E temos um arcade Finalmente E agora Precisamos do shop Também pode ser Muito bom Pegar um pig bank Da vida Ó Nossa Que delícia Ó Vamos Opa É Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que sempre me certificar Que eu to pegando as moedas Senão eu vou acabar morrendo Opa Luck Excelente Só por esse luck Já valeu a pena Opa Vamos lá Eu quero ainda manter o passo Então Eu vou sair daqui Com 14 minutos No máximo Mesmo Ou agora Cara Seguinte Duas moedas É Rapaz Esse item Vence o Esse outro aqui Cara Ó Vou doar um pouquinho E até Esse item Vence Blood bag Com essa sinergia Que eu to Com certeza Na verdade Ó Eu venho aqui Ó Dois low E Isso Ó Eu consigo dar Nossa Eu consigo ter a sinergia Em que eu dois low Em todas as salas Deixa eu ver Que pila é essa Friends to the end Pronto Então ó Eu posso chegar aqui Ó E eu vou comprar tudo Strength Aqui ó É cara Muito bom Ó Eu venho na sala E eu tenho Slow infinito Eu chego assim ó Slow Eu pego aqui rapidão E tá pronto Tô setado Pronto Olha só Que coisa Excelente Isso ó Ó Mais series upgrade É cara É uma tática Bem filho da puta Mas eu vou usar Com certeza Olha Aí eu tenho que pegar O mais rápido possível Agora temos 67% Ai Droga Agora temos Uma chance Ínfima 18% Que bosta hein Bem Essa run Não é pra ser Uma run Ah Não vou pegar não Deve ter Consumíveis no máximo Eu só tenho que tomar Muito cuidado Pra não morrer Assim que eu Opa E aqui temos World Perfeito Ah Não tão precisando Ai Tinha uma máquina De rear hole E eu não vi Cara Seguinte Eu vou cortar Esse andar Quase inteiro Se foda Aqui ó Bombas E vou cortar Aqui Aí ó Slowzinho Na sala inteira Não que eu precise Em todas As salas Assim Mas Legal Cara Uma boa Sinergia Pro keeper Amnésia Mas pelo menos Eu já sei Eu já sei O caminho Large Puta Eu não vou pegar Essa porra Não 3 dollar bill Eu gosto Eu adoro Esse item Na verdade Eu acho Muito legal Essa porrinha Ele fica Rerrolando Suas lágrimas Não a cada Lágrima Mas Começa Filha da puta Ó Eu não vou Eu só vou usar Em bosses Mais ou menos Ou em salas Que eu achar Que eu vou ser irritado Vamos Fantástico Fusão Essa eu não preciso Ó Bem Bem simples Essa daqui Também Não Isso Agora o boss É O boss Também Ah O brownie sim O brownie sim Filha da puta Melhor Até pra preservar A chance do pacto É bom fazer isso Pronto Pacto Droga Droga Mas Vambora 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 15 minutos Andar da mãe Excelente Manter o passo Nossa Cacete É E como eu disse Eu não preciso Usar em todas As salas Então Eu só Eu só vou usar Mais essa sinergia Pra conseguir dinheiro Infinito Nas coisas Que eu acho Que é o mais útil Se eu conseguir Um re-estoque Eu consigo Uma vitória Com quase 100% De chance Um re-estoque Pro rush Porque aí Eu consigo Eu consigo Quebrar a run Simples assim Com o re-estoque Eu tenho dinheiro Infinito Então Eu conseguiria Fazer uma jogada Mas eu não quero Tomar dano Então Eu Vou cagar Pra curse room Vou cagar Pra pactos Com capeta Aqui temos 50% Exatamente 50% De chance De pacto Strength Vamos lá Esse daqui Auges Auges Com certeza Bate strength Aqui temos Uma sala De double chave Double key room Aqui tem Golden bombs É É tão legal Nossa Auges Eu quero Preservar A chance Do pacto Com o anjo Ao máximo Ia ser Muito legal Também Conseguir Uma carta De teleporte Por que? Porque aí Eu não preciso Fazer o boss rush Eu simplesmente Me teleporto Então pego Item e vaso Eu vou tentar Tenho as caveirinhas Aqui Vai que tem Alguma carta Né Puta Essa sala É um inferno É uma das salas Mais fáceis De se tomar Dano Não 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 Tem sala Mais foda Não vou mentir Não Opa Cara Esse contágio É um item Excelente Para matar Hordas De monstros Porque Ainda mais Quando eles estão juntos Tipo Moscas Para matar Os Minions Do com Os Minions Os Tears down Bosta Porra 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 Para matar O que Eu estava Dizendo Para matar Os Os Móveis Do começo Que estão Todos juntos Tipo As moscas Ai Cacete Quase Que eu tomei Dano Filho Da puta Amnésia É Irrelevante Opa Olha É uma cagada Cacete Quase Que eu tomei Dano De novo Eu fui no Shop Não fui no Shop Cara Eu ainda Tenho Tempo Eu vou Ver se eu consigo Algum item Aqui dele Olha lá Carinha Faça o seu Melhor Vamos Carinha Vamos 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 Amiguinho Opa Oh Uma Eu Ah Minha carta De teleporte Eu não vou Ficar Joinando Essa porra Mas ó Eu vou Usar o Teleport Pronto Todo mundo Slow Vamos lá Presta atenção Não apanhe Não apanhe Morreu Pronto Pacto No pacto Tem Opa Trinity Shield Boss Rush Aqui Doctor Dr. Fears Eu não Vou Pegar Cara Porque Eu estou Com uma Armada Muito Boa Para Se pegar Esse Item Eu vou Fazer o Seguinte Pronto 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 Tchau Tchau Pronto Já segurei Que vamos Começar Com o Item Na próxima Na próxima Bagulho Nossa Sala Infernal Então Já estamos Muito mais Fortes Por causa Desse Boss Rush Não No Boss Rush Não Do Pacto Agora Temos O Trinity Shield Ai Nunca mais Entrar nessa Sala Ai Essa sala É meio Perigosa Faz o Seguinte Isso Cacete Eu não Gosto Dessa sala Nossa Essa sala Me deu Um Suador Aqui Que porra Vamos lá O que temos Aqui Sai 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 E agora Estamos Olha Já achamos O Boss Muito bom Ai Caramba Ele quase Que me pegou Vamos lá Mamagherty Puta Para mim Que eu não Consigo voar Não é um Boss Tão legalzinho Assim Não Foi irritado Meio por cento De chance De impacto Que legal Transformação De mãe Não É Vamos pro próximo Andar Nossa Que bosta Cara Perdi o pacto Por causa Do espetinho No pé Vamos lá Vamos lá Cuidado E bem Essa run Deve ser uma vitória Cara Eu ficaria Meio Chateado Se não fosse Porque eu tenho Todas as ferramentas Para uma Vitória Filho da puta Cara É Lá se vai A minha Chance De pacto De novo E aqui Temos Uma sala De double Chave Double Chave Uma sala Double Hero É Double Chave Se foda Não Bora 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 Dá para fazer Uma Runzinha Ó Apanhar Aqui Apeidão Só para as mãos E ficarem lentas Eu apanhei De qualquer jeito Caralho Veio Presta atenção Porra Não é só Porque você Está com uma Sinergia Fodida Que você Não pode Morrer Não Filho Da puta E jogo Seu Desgraçado Mesmo E aí Jogo E aí Como que você Sente Agora Essa Bosta Eu Com Certeza Vou Pronto Com Certeza Cara Eu gosto Desse Caramba Você viu A velocidade Que eu Matei É o Item Counter Para Esse Boss Sem Mais Aquele Radioativo Lá Com Certeza Olha Só É O foda É que Não vai Ter Restock Então Eu vou Lutar Com Só se Tiver Se tiver Um Restock Mais Um Item Na No Aquele Fiat Putão Lá Na sala Do Rush Puta Que Pariu E temos 18% De chances Pacto Não é uma chance Que eu falo Nossa Que chance Boa Para Caralho Ainda mais Que 9% Dela Que é Que é Pacto Com Anjo Que seria O que eu Quero O resto É pacto Com Cramunhão Então Eu não Quero Bad Gas Puta Eu ia ficar Muito puto Se fosse Eu não Vou tomar Mais pílula Se fosse Um health Down Eu ia Tomar No cu Literalmente É Realmente Eu não Vou tomar Mais pílulas Opa Nossa Que sala Desgraçada De novo Essa porra Caramba Que andar Grande Provavelmente É para cá Já que Já que Esse lugar Está tão Grande Assim Puta Cacete Essa sala Não é Uma das Mais legais Não Porra Bora Cara Opa Pronto Item Não Pílula Não Eu não vou tomar Eu não vou tomar Nenhuma pílula Mais Me desculpe Mas Eu não consigo Fazer isso Não consigo Me sabotar Desse jeito Caramba Não Não Eu Nossa Eu entreguei A run Velho Não 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 Cara Porra Que Bichinho De Que olho Rápido Velho Cacete Bem Essa run Vai ficando Por aqui Espero que tenha Gostado Cara Eu entreguei Nossa Eu sou muito Entregão Cara Puta Que pariu Nossa Espero Tô meio Puto Cara Porra Que entregada Que eu dei Então Mas Espero que tenha Gostado Desse episódio Se gostou Deixa um Likezinho Um comentário Se inscreva no canal Para mais vídeos Todos os dias Te vejo amanhã Tchau